Fala pessoal, sou o Bob Max e galera, nesse vídeo vou trazer para vocês então a nova atualização do Subway Surfers. A gente estava aqui então na cidade de Praga e vamos ver para onde que ele vai agora. Eu estou jogando aqui dessa vez no S5, que é onde tem a versão melhor do Subway Surfers, onde ele já está em HD, com todas as sombrinhas, bonitinho. Tem a FG aqui para atualizar, beleza. Vamos usar o Google Play sempre, ok. Beleza, vamos atualizar, vamos. Cara, olha que massa esse personagem agora, é uma menina, velho. É uma gordinha. Aqui o board parece um skate de madeira, que massa. Nossa, já baixou, velho. Tem isso que é conexão moderna, gente. Vamos deixar ele acabar de instalar aqui. Rapidão, beleza. Vamos abrir. Nossa, olha como está coloridinho. Caraca, está bem massa. Vamos ver como está lá dentro os trilhos. Se ele vai estar com a sombrinha ou não, né? Eu acredito que sim, porque está... Ok. Aqui já está com a sombrinha bonitinha. Aqui é massa, ela está aqui do lado. Vamos escolher aqui então. Beleza, ela é R$95.000. Ok. Vamos comprá-la. A roupinha dela não vou pegar ainda. Vou acumular umas moedas, umas chaves. Não vou comprar essa roupinha ainda. Deixar a roupinha aí por enquanto. Esses são os personagens que a gente... Opa. Esses são os personagens que a gente já tem aqui no Subway. Aqui é os normais. Lembrando que aqui é o no S5, tá? Onde eu estou zerando ele novamente. Então esses são os personagens que a gente tem até agora. Aqui no Subway. Vamos pegar aqui o board dela. 50 mil, beleza? Eu estou com 1.157.000. Por exemplo. Teve dois dias que eu não consegui jogar. Era para eu estar com mais, cara. Era para eu estar com 1.400.000. Mas eu fiquei com dois dias sem jogar. Por conta do trabalho, meu. Cheguei tarde. Para caramba. Eu não consegui jogar nada do Subway. Então pegamos dois aqui. Mas, meu. Hoje à noite eu já vou despirocar aqui. Vou jogar para caramba nessa nova fase. E ajuntar umas moedinhas aí também, é claro. Eu já entrei em contato com aquilo. Eles falaram que eles estão verificando com os desenvolvedores. A questão do Subway Surfers não está ficando em HD no S6 e no S7, tá? Eles miraram uma resposta lá explicando que é um problema dos desenvolvedores referente ao processador do S6 e do S7. Pelo que eles disseram, o processador quando vai reconhecer, quando o Subway Surfers vai reconhecer o Mali, ele não reconhece que ele tem um outro processador onde ajuda o Mali a ficar mais potente, que é onde deixa ele com os gráficos mais top, onde faz ele processar os games mais levemente, no S6 e no S7. Então quando você vai jogar o Subway nesses dois aparelhos, o Subway meio que entende que você só tem um Mali. Então ele acha que você é um processador meio fraco e não está entendendo que você tem um outro cara que está ali te ajudando, que vai fortalecer o Mali para deixar ele potente. Então eles estão vendo se eles conseguem resolver esse problema aí com os desenvolvedores. vamos esperar aí mais uma semana para ver o que eles fazem, se eles têm alguma posição ou não. Então eu entre em contato com eles novamente, questionando. Eu vou fazer esse vídeo mostrando um do lado do outro de novo para vocês, para vocês verem como está a versão do S5 e a versão do S6 Edge. Lembrando que a versão do S6 Edge é a mesma do S7 Edge, então quem estiver pensando em pegar o aparelho achando que vai vir com essa versão do S5, não é, ele está vindo com a outra versão sem os brilhos, mas devia esse probleminha aí no game mesmo. Esse eu acho que é o único jogo que não está entendendo esse novo processador dessas novas gerações, então ele acaba achando que o processador do S6 e do S7, ele é um processador inferior ao S5 e acaba entrando no game numa versão mais fraca, sendo que não é, sendo que não é. Vamos ver se eles conseguem arrumar aí, se eles arrumarem eu vou ficar bem feliz aí e com certeza eu vou fazer um vídeo aí de agradecimento para eles, né, pelo feedback, pela preocupação aí de ajustar o game, por a gente ter sinalizado eles, né. Eles me pediram, opa, eles me pediram uma foto da versão do S5 e da versão do S6 mostrando as diferenças e eu fiz melhor, né, mandei logo o meu vídeo para eles, cara, eu confesso que eu travei um pouco, falei, meu, será que ele vai ver meu vídeo, vai ver que no link tá, eu tô oferecendo o game hack para quem quiser e os caras acabam me dando flag, me dando strike, meu, graças a Deus eles não deram nada, eles apenas sinalizaram o vídeo, né, eles verificaram o problema, me informaram o que que é que tá acontecendo, explicaram, eu pensei que era um problema devido ao Android, não é, felizmente não é, então é um problema no desenvolvimento, então às vezes pode ser uma coisa simples, eles só fazem uma atualizaçãozinha lá e o game já volta ao normal, volta a ficar assim, bem massa nos novos aparelhos também, tanto nesse quanto nos aparelhos mais antigos que às vezes tem até a potência, mas ele também não tá rodando, eu avisei para eles, tá, que os seguintes aparelhos não estavam rodando em HD, eu falei que o S4 não tava, o S6, o S6 Edge, o S7 e o S7 Edge, esses são os aparelhos que eu sinalizei para eles, que não tava com toda essa sombrinha, esses detalhes nos trilhos, com os personagens passando em HD, você vai escolher eles bem renderizadinhos, olha, aqui é uns morceguinhos, que legal! Essa parte aqui do gameplay tá idêntica, tá, ao do S6, só o trilho mesmo que tá brilhando aqui em cima dos trens que tem um sombreamento, mas até aqui a tela onde eu tô jogando não tem efeitos no cenário, tá, o que acontecia em Praga, na caverna, onde no túnel as tochas tinham fogo no S5 e na versão do S6 e S7 o fogo não aparecia, pela questão de ser uma versão mais fraca, né, então aqui ele tá com os detalhes, vocês vão reparar aí do lado que o S6 está sem o detalhe do chão, tá, os trilhos, não tem os brilhos, opa! E em cima dos trens não tem essa sombrinha, um degradê, tá ligado, tem um degradê, não sei o quão bem vocês vão conseguir ver isso daí, lembrando que o S5 eu gravo com o S6, então o S6 ele tem uma câmera bem melhor, eu acredito que vocês vão conseguir ver sim, mas eu não sei o quão bem vocês vão conseguir ver isso, né, ver em cima dos trens os detalhes que ele realmente mostra. Vamos falando aqui, olha que legal as nuvens, cara, essas nuvens aí ficam bem massas, hein? Eu espero que não esteja travando pra vocês aí, eu não tô olhando pra tela, eu tô indo direto aqui, olhando pro aparelho, é aquilo que eu falo pra vocês, eu não faço o Subway Surfers gravado e depois eu colocando minha voz em cima, é gameplay ao vivo em tempo real e eu comentando aqui, cara, então, mano, o negócio, opa, o bicho pega aqui, se eu vacilar eu bato, né, se eu vacilar aqui eu bato. Espero que vocês tenham visto um pouquinho da cidade aí, tenham curtido, eu curti pra caramba essa cidade de Madagascar, é uma das mais bonitas que eu já vi aqui no Subway Surfers. Aí, pegamos uma chavinha, é uma das cidades mais bonitas, cara, que eu já vi aqui no Subway Surfers, ela é bem brilhante, ela tem uns detalhes bem coloridos, verde é bem verde, o amarelo é bem amarelo, o cara tá muito massa, muito massa mesmo, ó, curti, opa, curti pra caramba essa cidade, eu queria que ela durasse até mais tempo, meu, ela vai daqui a pouco já vai vir uma cidade repetida aí de novo, ou então pode vir uma cidade nova, né, sei lá, pode dar sorte aí e a gente conseguir uma cidade nova novamente, o que eu acho meio difícil, porque como o anterior foi praga, eu já pensei que esse mês não ia vir uma cidade nova, pensei que ia vir uma cidade repetida, né, que é o normal do Subway, eles colocam uma cidade nova ou uma repetida, uma nova ou uma repetida, só que, para nossa felicidade, eles trouxeram uma cidade nova de novo, cara, nossa, meu, eu até desacreditei, o pessoal acabou me mandando umas fotos hoje de manhã, falando, mostrando pra mim, né, nem tinha atualizado o game ainda, eu tava no serviço, o pessoal já me deixando tentado, né, o pessoal, nossa, Bob, olha, olha quem que veio agora, nossa, olha a cidade como tá massa, eu, putz, cara, não vejo a hora de chegar em casa e gravar o gameplay pra mostrar pra vocês aí e também poder curtir também um pouco dessa nova cidade, né, meu, vamos indo por aqui, beleza, pô, pessoal, então esse vídeo vai ficando por aqui, quem gostou deixar um gostei, comenta, compartilha e se você ainda não é inscrito no canal Bob e mais, Brasil, inscreva-se pra ajudar o crescimento e a evolução, muito obrigado pela visualização de todos, valeu e até o próximo vídeo.